Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Elas Nascimento. Seguimos a série para prestigiar e divulgar a trajetória de mulheres docentes da UFSM e que contribuem nas diversas áreas para o campo científico do país. Hoje vamos conhecer a professora Neila Cristina Baldi. Ela é graduada em dança pela Universidade de Ayambi Morumbi, licenciatura, e em comunicação social pela URGS. É mestre e doutora em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia. Desde o meu mestrado, venho estudando propostas metodológicas para aprender a ensinar dança, que no doutorado acabou culminando com uma proposta metodológica para aprender a ensinar balé clássico a partir da educação somática. Naquela época, eu criei na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia um grupo de pesquisa sobre escritas e inscritas no do corpo, corpografias, que investiga procedimentos de criação e atividades de ensino de dança nas mais diferentes estéticas e técnicas de dança a partir da decolonialidade, da educação somática e da autobiografia. E esse grupo passou a funcionar na UFSM desde 2017, quando eu vim para a universidade. O grupo investiga procedimentos e atividades de aprender e ensinar dança e atua junto às escolas públicas e ONGs. Então, antes da pandemia, nós investigávamos, criávamos a partir da autobiografia, da decolonialidade, da educação somática, esses procedimentos, testávamos entre nós, do grupo, e depois levávamos, via projetos de extensão, fazendo uma relação pesquisa-extensão, esses procedimentos para escolas públicas e ONGs, de modo a testar os procedimentos investigados em não bailarinos e não bailarinas. Deste modo, o trabalho do grupo de pesquisa visa contribuir para a formação de um currículo de dança, uma vez que é uma área de conhecimento ainda recente na escola, de modo a ter um conjunto de atividades para que professores e professoras de dança na escola possam ter proposições para atuar na docência, de um modo semelhante ao que nós fizemos no PIBID, em que nós criamos o livro Práticas de Dança na Escola, que tem atividades para serem desenvolvidas na escola. Com a pandemia, o grupo tem estudado novas formas de praticar a dança entre as telas. Com a pandemia, a gente modificou um pouco a nossa atuação, então, primeiro nós paramos e tentamos compreender o momento pelo qual nós estamos passando, em que o ensino e a mediação da dança se dá pela tela, e depois, quando nós retornamos, nós sentimos a necessidade de voltar a nos movimentar, a dançar. Então, ao longo de 2020, nós produzimos algumas danças que nós temos chamado de danças entre telas, cujo objetivo principal era investigar essas práticas sensíveis e produzimos artigos sobre isso, sobre esse momento pelo qual nós estamos vivendo e como a dança tem ou pode atuar num momento pandêmico e pode servir também como cura. Para a professora, ser mulher na ciência significa passar por muitos embates, consequências de uma sociedade machista. O meio acadêmico e o meio científico é muito machista, como é machista a nossa sociedade. e nós passamos por muitas disputas desiguais. Há uma desigualdade de gênero que se dá tanto no âmbito social quanto no âmbito profissional. Então, a gente é a maioria na docência, em vários níveis de docência. E no caso da docência universitária, nós temos, além da docência, que fazer a pesquisa, mas nós temos também a nossa tripla jornada. Então, ainda existe no seio familiar, em muitas famílias, uma sobrecarga de trabalho feminino que impacta na sua produção científica. Nesse sentido, eu não estou fazendo um elogio, um ode ao produtivismo acadêmico. Eu acho que ele precisa ser repensado. Mas a gente não entra em pé de igualdade em editais, por exemplo, com muitos dos homens. Porque tem questões nessa desigualdade social que implicam na nossa produção. Então, é necessário que essas questões sejam revistas. E aí eu acredito que talvez a nossa presença na ciência ajude também homens a repensarem este mundo produtivista no qual nós vivemos. e talvez a nossa atuação na ciência também ajude outras pessoas a pensarem formas outras de verem as investigações paradigmas outros e, quem sabe, a gente repensar e construir novos jeitos e fazeres de atuação científica. São as mulheres da UFSM fazendo história no mundo acadêmico. Semana que vem tem mais uma história inspiradora. Até lá! Música